Bonitas e bonitos também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu e o maridão vamos instalar a cabeceira que a gente recebeu lá da velha cabeceira modulada. Gente, é tão linda essa cabeceira. E aí vai finalizar a decoração do quarto. Sabe o que eu vou fazer também, gente? Hoje a gente vai instalar também as rodinhas na sapateira. Eu compartilhei com vocês. Acho que já tá aqui no canal, tá, gente? O vídeo é que eu comprei as rodinhas pra colocar embaixo da sapateira, pra facilitar, afastar. Porque a gente não quer mais colocar na parede, né? E aí vocês deram a dica e falaram, Bina, coloca uma rodinha, é melhor. Ela assim no chão vai pegar a umidade e vai estragar. E eu gostei muito da dica de vocês. E aí, gente, conforme for acontecendo, tá bom? Vou gravando pra vocês. Então, ó, já deixa aquele like, já se inscreve e vem comigo. Bom, gente, então, primeiro a gente vai colocar as rodinhas, né, na sapateira. E a Mel, ó, fica subindo em cima do box da cama, pensando que é a passarela. Ó, desfilando. A outra também desfilando aqui. A outra desfilando. Sai daí, sai daí que o Eda vai colocar a sapateira aqui em cima. Sai daí, é perigo, perigo. Corre, corre, perigo. Ó lá, corre, pituca. Então, gente, ó, lá na Ateliê Norte. Eu comprei as rodinhas, tá vendo, ó? E essa rodinha aqui, cada uma suporta até 20 quilos. Eu mostrei pra vocês no vlog, já tá aqui no canal. Ó, gente, então eu comprei quatro rodinhas e foram R$14,90 cada uma. Tinha uma lá que tinha a rodinha parecendo de patins de silicone. É ótima, só que só tinha uma. O rapaz falou que não tinha mais em estoque. Que a gente pegou essas mesmas. Ó. O rapaz falou que não tinha mais tempo. Ó, galerinha. Acabei de colocar aqui as rodinhas, tá vendo? As quatro rodinhas da sapateira. Agora a Sabrina tá tranquila pra varrer, passar pano, aspirar, que não vai bater mais em nada. Então, bora lá. Mas a pessoa quebra a cama... Tchau, obrigada. Eu te vou colocar... O Edu disse que não sobe aqui na madeira, porque ele tá por 100 quilos. Ai, boninho. Ai, ai. É engraçado, vê se consegue levantar. Então eu vou levantando aqui e tu vai descendo aí. Ai, Jesus. Calma aí, irmão, calma aí. Tchau, e aí? Mas tu pisar aqui já é, né? Não, eu pisei, hein? Tem que pisar na madeira. É igual pisar no telhão. Minha mão, peraí. Tira a mão de baixo. Tirou? Tirei. Tá, agora trava a rodinha pra não correr. Como assim? Ai, quebrou a mão. Gente do céu, amassou, olha. Amassou, agora o Edu vai desamassar. Olha o dedo. Caiu no dedo da bina, olha. Olha. Toca aí na telhão aí, Fafu. E o bina furou. Vai ter que levar um ponto. Vamos, Fafu. Não, só foi a felinha, só. Vamos, Fufrei. Meu, sai daí, meu, debaixo. Sai daí, se cair. Ciricoso, sai. Vamos virar um sanduí. Quem quer virar sanduí? Que pitú. Pitú? Eu acho que tem que bater o martelinho, né? Sabe por que quebrou? Não, precisa estar na reda dos outros. Também a sapateira tem umas 50 toneladas. Pesada, será que 80 aguenta? Ela tem como esquina, será? Não, se tivesse 50, vocês não levantaram, não. Deve ter uns 30. Duvido, tem umas 200 toneladas. É pesada. Muito pesada, é madeira boa. É fórmica, né? É fórmica, não é só madeira, não é? É. Olha, todo mundo vermelho, até essas... Eu fiquei lá atrás, e os dois caras aqui na frente, gente. É horrível pra levantar. Não ia conseguir só nós dois. Arriou, amor. Nem deu pra filmar. A Vina arriou as costelas agora. Mas também agora, você com o dedinho. É, agora, gente, ó. Pera aí. Vai, Vina. Vai que bate ali. Eita, a carreira ficou... A mais alta. Não, um pouquinho. Pode parar. Ajuda aí, Eda, ajuda aí. Pô, né, Sousa. Tá pesada? Tá. Mentira, sério? Vina, tá, né? Não, você tá esperando virar, só. Pera aí que eu vou tirar a carreira. Tá bom, vai amassar todas as botas. Ah, não, deu um rentezinho, olha. Não, porque antes ficava, lembra? Era acima do rodapé. Agora é só empurrar, ó, que beleza. Dá até pra mudar de lugar, se quiser, né? Agora a Vina não vai ficar no arrasta-arrasta. É. Apesar que ela tava chumbada antes, né? Mas quando a Vina queria limpar, ó. Não dava pra limpar ali embaixo. Mas... Ficou chique. Ficou bom, né? O que você queria? Com desabessou, e valeu a pena. Ficou doendo, vou doar na louça. Ficou bom, agora é só colocar as coisas aqui. Aí, foi só um bifinho. Rápido, cicatriza, vô. Capriza. Sério? Lava com sabão, vô. Lava com vinagre. Aí, é do vinagre. É aquele remédio que jogava azulzinho, que saia aquelas bolinhas. Violeta? Não. A oxigenada. A oxigenada. Minha mãe usava violeta. Uma vez eu furei a cabeça, a minha mãe passou violeta, e meu cabelo ficou roxo. O colchão também é pesado. É. Vou entrar aqui no Instagram dela, gente, pra ver como que fica mais ou menos. Ah, é assim, Ed, ó. Ó, tá vendo, gente? 2, 4, 6, 8, 10. Só que a nossa é de 12. Deixa eu focar aqui. Ó, coloca, tem a cama, tá vendo? Um pouquinho dentro, só um pouquinho. E o resto pra cima. Não, beleza. Aqui estão os módulos, ó, da cabeceira, que é lá da velha e cabeceira moduladas. Olha só, gente, que coisa mais linda. Esse tecido aqui é o Facto Rosé. Olha só que lindo. E ele, ó, parece um setinho. E o modelo, gente, ó, vai pegar essa parede aqui e vai ficar atrás também da mesinha de cabeceira. Tá legal, hein? Tá choro. Minha menina. Vai deixar na descrição. Ó, aqui na parte de trás tem a fita 3M, ó. Pra descolar e colar na parede. 2,73, você não é? É mais? 2,4? 73, eu falei. 2,87. Ah, é sobre isso aqui. Isso. Ó, gente, a gente colocou aqui, ó, pra ver mais ou menos como que vai ficar na parede, tá vendo? Ó, sobrou esse espacinho aqui, tá vendo que tá meu pé? Quanto centímetros? 16. Aí a gente vai dividir, deixar 8 pra lá e 8 pra cá. Pra centralizar certinho. É, pra ficar bem rentezinho. E os módulos, gente, tem desse modelo, tem gente que coloca assim, tá bom? E tem menores também, tem os que são só metade. Aí, vai de gosto. E aí, vai de gosto. E aí, vai de gosto. O Edith tá usando a prateleira ali, tá vendo? Como régua. O suporte técnico, né? E a gente tá colocando o nível também em cima, pra deixar bem rentezinho, passando um lápis. Medimos também, ó, a altura da cama, tá? É, descontamos 2 centímetros, né? Assim, ó. Pra ficar, não ficar muito rente o colchão, né, gente? Ficar um pouquinho pra dentro assim, dá um efeito bonito. E aqui, sobrou, né, 16. A gente deixou 8 pra cá e 8 pra lá. E agora tá saindo. Tá índio. Misty mountains, dusty roads ahead Crossing rivers, dreaming of a bed From a window in the mighty clouds up high I can touch a stream of gold above Breaking through with hope of light and love Giving peace of mind to those of us who try From a window in the mighty clouds up high Try to make... Vai te mostrar pra as bonitas? Ficou certinho. Gente, esqueceu de ir ali, ó. Mas graças a Deus, ó. Deus é maravilhoso. A obra dele é perfeita, ó. Certinho. A gente esqueceu de medir aqui. Desconta, é só? Abate o olho e fala, ah, nada. Acho que não vai dar. Graças a Deus, deu certo. Não é ruim, né? É, já ficou uma dica pro pessoal, né, amor? Se tiver um teu outro, já também desconto a altura. Tudo, tudo, tudo. Se for colocar quadro, prateleira, em cima, mede tudo certinho. É. Tchau, tchau. Amém. Ó, esse daqui é o resultado final. Maravilhoso, super fácil de instalar. A única coisa que você tem que, né, gente, prestar bastante atenção é nas medidas certinho, riscar pra sair bem rentezinho. E ó, bem rentezinho um com o outro, tá vendo, gente? E esse tecido é bom pra limpar, ó. Ó, lindo. Olha que lindo. Ainda bem que tu tirou o papel de parede, porque o papel de parede era lindo, mas os dois juntos ia ficar uma patacoada. Assim ficou mais chique, que a parede era neutra e ela destacou. Não, é mesmo. Eu tava com dó de tirar o peito de parede, confesso. Mas depois que chegou a cabeceira, eu coloquei uma placa aqui, gente, eu vi que não combinou com o papel. É, perdeu o, como se diz, o encanto da cabeceira, porque era tudo desenhado e não tava vendo a cabeceira. Vai ficar uma patacoada. É, uma patacoada mesmo. Ó, o brilho. Tem brilho, gente? Tenho. Dá pra ver o brilho? Ó, sabe um pouquinho, Bini? Olha o brilho. Ó, agora dá pra ver. Pessoalmente, é mais brilhosa. Didi é mais bonita também. É, porque aguarda de noite. Mas ela é muito brilhosa, é linda. Chiquérrima. Olha. Deixa eu ver pra cá. Tá bem limpinho já, tá, gente? Ali atrás. Aí, depois, tem que procurar os espelhinhos que a gente tirou pra pintar. Eu acho que tá ali, ali em cima. Aí a gente vai colocar. Vou colocar a cama certinho também, ó. Bem no meinho. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui. Lembra que eu falei? Ó, fica de ponta a ponta. Eu tirei os puxadores, tá até aqui, ó. Tava secando. Que eu coloquei pra lavar. Já deixei de molho com vinagre detergente. É bom que fica bem branquinho, bem limpinho. Tem que colocar. Tchau. 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 É da enxovais e vitinga, gente. A caixa tá recheada de enxoval, né? E aí, olha só, tem vários travesseiros, ó. Pensa um travesseiro gordinho agora, gente. Vai ficar da hora. A cama posta, né? Porque eu sempre falava pra vocês, ai, meus travesseiros são buchos, ficava feia a cama. Agora, gente, ó, que da hora os travesseiros bem gordinhos. Então tem quatro, ó. Que legal. Aí, olha só. Nossa, que lindo. Esses travesseiros aqui são travesseiros decorativos, tá? Os de dormir são esses daqui. Filma aqui, mãe. Ó, gente, tem travesseiro de dormir. Então esse daqui, ó, é da marca Supreme. 100% algodão. Percal, tá vendo? Ó, e aqui tem fibra virgem siliconizada, não alérgico, inodoro, lavável e super macio. Ó, gente, que show. 70 por 50, tamanho. Olha, é um fofinho. Aí sim. Da hora. E esse daqui, gente, como eu falei pra vocês, esse daqui é só pra enfeitar, tá? Mas fica lindo na cama posta. Gente, que quer dormir também, mas é usado pra enfeitar, que ele é de TNT. Aí tem o outro aqui. Ó. Que legal. Lucas Vale, cama, mesa e banho. Fabricado no Brasil. É, mas é da Enxová e Zibitinga, tá, gente? É, Enxová e Zibitinga. Aí tem a saia. Olha que legal, gente. Pra colocar na cama box. Você sempre falava, Bina, a tua cama tá precisando de uma saia. Porque fica feio, né, gente, mostrando o box da cama. Eu tenho umas coxas que é da minha cama antiga e não ficava legal, porque ficava mostrando o box. Agora, ó, com a saia vai ficar lindo. Eu vou colocar a saia aqui, ó. É, cama, mesa e banho. Olha, gente, que legal. 200 fios, ó. Microfibra, veste toda a volta do colchão. Que show. Aí tem esse daqui. Acho que é nem só esse aqui, gente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tem cupom de desconto, viu, especial pra vocês. Lá na Enxová e Zibitinga. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Gente, essa coleção aqui é a coleção que vai tá lá no site. Tá exclusiva. Casinha da Sabrina. Então, em parceria com a Enxová e Zibitinga, eu vou ter uma coleção exclusiva lá. Então, se você se interessou, é só ir lá no site, né, gente? E escolher a coleção Casinha da Sabrina. Olha, gente, que benção. Uma coleção com o meu nome. Fico muito feliz, né, com o nome do canal. E eu sou muito grata, primeiramente, a Deus. E segundo a vocês, tá bom? Bonitas. Porque se não fosse vocês que estivessem aí assistindo o vídeo, dando like, compartilhando, nada estaria acontecendo na minha vida. Gente, coleção, ó. Casinha da Sabrina. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui são fronhas. Ah, ó. Fronha rosa. Olha que legal. Ó. Que lindas. Ó, tem essas aqui. E acho que essas aqui são as cinzas. Fronha cinza, ó. Eu vou montar a cama posta aqui, bem linda pra vocês, tá? E o tecido é 100% algodão. Tem o lençol aqui também, gente, ó. Muito legal. É ótimo, né, lençol de 100% algodão. E outro, olha, são dois lençóis. Que legal. Esse é de elástico. Ah, não, de elástico. Que show. Já vai colocar hoje, né, Bim? Já vou colocar. Ó. Que da hora. E esse daqui, gente, é o edredom. Nossa, gente, esse edredom aqui é maravilhoso, porque ele é dupla face. Ó, dá pra usar dos dois lados. Dá pra usar cinza e dá pra usar rosa. Ó. Que coisa mais linda. Ó, gente, que legal. Tecido malha, 100% algodão. Dupla face. Se quiser um dia usar cinza, usa cinza. Se quiser usar rosa, usa rosa. Se quiser fazer uma decoração, ó, tudo rosa dobradinho com cinza. Ou tudo cinza dobradinho com rosa. É só usar criatividade. Eu vou forrar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Gente, essa cabeceira aqui também linda. Eu tô super apaixonada por ela. Deus abençoe, velha e cabeceira moduladas. E eu vou deixar aqui na descrição, tá? O Instagram da velha e cabeceira moduladas. Porque, gente, fica lindo se você colocar aí no seu quarto. Tem gente que coloca também, é assim, pra fazer, tipo, sofazinho, sabe? Usa cama e coloca assim, ó, pra encostar, tipo, sofazinho. É só usar a criatividade. Tem gente que coloca em volta, assim, da cama de criança, pra criança não ficar encostando na parede, sabe? Proteger. Tem de vários tamanhos, várias cores. Dá pra fazer canto alemão também? Ai, que legal. Fazer canto alemão. É mesmo, ó. É, mesa de jantar com canto alemão. Tá lindo. Da hora. E o legal é que você que escolhe a cor, né? A cor que combina mais com o seu quarto, o ambiente. Então vai tá tudo aqui na descrição, tá, gente? Agora bora forrar tudo aqui pra deixar essa cama bem bonita, que eu tô ansiosa. Colocar um sabeceiro gondinho aqui e deixar tudo chique. Né, pituca? Tô, vai? Pagar a ducha. Trabalhador vai tomar banho agora, Vinho. Chega de trabalhar por hoje, né, Eli? Sai da cena. Trabalhou no serviço e trabalhou aqui. Esse daqui é o travesseiro de enfeitar. Que aí, lembra que eu fiz uma série amuxo? E esse aqui, ó, de dormir, ó. Olha, fofinho. Tu tá precisando de travesseiro? Tu falou que aquele lá que tava lá era amuxo? É, ficou gordinho. Ele é tão alto, né? É. Tem vários perfis, tá, gente? Lá no site tem perfil alto, tem perfil médio, perfil baixo. Depende do estilo travesseiro que você quer. Tá parecendo o bolo da noiva. Ó, gente, coloquei a saia. Olha como fica lindo. Dá outra cara pra cama, né? Ó. Parece o vestido de noiva. O saiote do vestido da noiva. Vocês faziam o bolo assim. Lembra que a Vó fazia uns bolas assim? A Vó fazia os bolas assim. Confeitado, né? É mesmo. Gente, acho que é assim. Tá um pouquinho amassado, mas... Tá certo. Tá, tá certo. Tá um pouquinho amassado, mas depois desamassa. É, isso, 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 isso. Peraí. Que lindo. Tá bom. Tá lindo. Me abençoe. Arrasou. Olha como é bom que esse vestido é só. Tá bem protegido. Já tem a capa protetora. Impermeável. É mesmo, né? É. Tipo acolchoadinha. Ai, coloquei errado. Peraí. Tô colocando aqui o edredom. Gente, eu coloquei o lençol aqui presinho, tá vendo? Porque a gente se mexe muito, tá? Pra não sair da cama. Mas aí, é a gosto. Eu gosto de prender o lençol, assim, embaixo da cama. Vocês fazem isso na casa de vocês? Eu prendi com a minha mãe. Essa daqui, a mãe, bem-vinda, mãe, ó. Faz assim, ó. Deixa eu ajeitar ela lá. Vamos pra cá. Peraí. Peraí. Se inscreva no canal 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 Então tá finalizado Ó, compartilhei com vocês a pintura Tirando papel de parede Redecorando Vocês gostaram? E lembrando pra vocês que vou deixar os contatos, tá bom, gente? Das empresas aqui na descrição Então bonitas, vou finalizar aqui o vídeo pra vocês, senão vai ficar muito longo Espero muito, espero que vocês tenham gostar, tá bom, ó, gente, tô apaixonada por essa cama, posta, essa cabeceira Parece que é outra casa, né? Às vezes você muda uma parede, muda uma cabeceira, parece que é outro ambiente Espero muito, né, espero que vocês, né, espero que vocês tenham gostar, tá bom, vou ficando por aqui, Deus abençoe as empresas pela parceria, carinho e confiança, muitas beijocas, fiquem com Deus e tchau!